Fala pessoal que te basta comigo, eu me dou vita, no canal do 손, eu vou vir aqui ver uma música do F cambiaruka faminto, ol Video boa então vamos olhar gente eu preciso CREAR COMCUTEIR Aqui do meu PAIM então vou olhar para os jovens já então não só esquece de deixar seu like e tu prende você na einmal aqui embaixo pra sempre når a senhora das notificações Brasil não deve ter nenhum vídeo aqui no canal Vamos lá, vamos lá, eu vou tentar imitar direitinho, eu já imitei essa música uma vez, agora vou imitar junto com vocês para ver a questão de vocês. Ok, gente, eu vou deixar mais um pouquinho, bem ligado, ok, o volume está no máximo, aqui eu vou deixar aqui assim, um tanto alto. Então vamos lá, gente, vai começar o negócio. 3, 2, 1. Vai. Eu também vou dar um pouco. Espera aí, deixa eu tirar um pouco. Espera quando acontece o negócio. Já sei. 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 Eu vou colocar o link na descrição pra vocês assistirem sozinhos, só que sem eu fazendo os negócios imitando, só que vocês também podem mandar pra mim. Não esqueça de seguir eu no meu Instagram, que é, você só consegue acessar o meu Instagram no Roblox, é, no Roblox vai ter anual, se você cria uma conta no Roblox, você já vai ter Instagram do lado, sabe, tem um Instagram do lado, sabe, o seu próprio Instagram, você pode fazer qualquer coisa que você quiser, ok, também, você só pode me seguir no Instagram do Roblox, se você tiver o Roblox, ok, então já baixa o Roblox aqui, baixa o Roblox, tá muito legal também, a gente vai lá no Instagram, no Roblox, ok, tá, bora continuar, tá, opa, peraí que tá no, eu sem querer, tirei o áudio aqui, mas vamos lá. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL